A revisão da lei de desocupação do solo na cidade de São Paulo é um verdadeiro absurdo. Contratar um camarote a um pembar por 2 milhões e 100 mil reais para receber crianças nos ensaios da escola de samba em 6 dias. Eu queria saber aonde a prefeitura gastou 60 milhões de reais com essa virada tão pequena que está acontecendo em São Paulo. Estou aqui na Rua dos Ingleses para denunciar uma construção irregular que está sendo feita nesta rua que obstrui a vista da Bela Vista. É de absurdo que está sendo construído aqui em São Paulo. Sem alvará de aprovação, sem alvará de execução, feito de qualquer maneira. Paulista, que normalmente deveria estar aberta para as pessoas no domingo, está fechado. O desastre é esse programa de recape da prefeitura. A prefeitura de São Paulo, na gestão Ricardo Nunes, jogou na lata do lixo o princípio da transparência. A prefeitura de São Paulo, na gestão Ricardo Nunes, jogou na lata do lixo o princípio da transparência.